Boa, boa rapaziada, cês tão no canal Favelão de Rua, então já clica aqui, se inscreve e vamo direto pro lançamento. É o Favelão de Rua, respeita a porra, respeita a porra. Que essa aqui vai pra todos meus amigos, pelo mundão que são incompreendidos, por serem diferentes são primidos. Meu Deus, pra que isso? Vejo branca ainda suando um neguinho, vejo mãe chorando porque seu filho não tem cuidado básico e alci. E até quando isso, vale e volta faz a cota, mas ninguém me nota. Vale e melhora até umas horas, mas nada melhora, sonho que a goma tá chegando pra minha senhora. Não é só que até agora Não tem nada pra dizer, não tem nada pra escrever, solidão vai bater e cê vai dar tensão. Fé, fé pra poder crescer, não deixa se abater, quem tá na contenção é pra sempre um mestrão. Entendeu ainda? Dentro do quarto já sido desenganado no ambiente onde nem é vadania, mas vim. O pai calado, tendo que sofrer sentado, esperando pela noite se o doutor pra si. Do nada está o paciente, acordado ouvindo o grito de alguém no quarto da sua família. Foi perguntado quem que era que tinha gritado, ela respondeu papai, ele respondeu fi. E eu tô ligado, tem horas que parece que é você que tá desenganado. Tem horas que é pra fora e cê não coloca pra fora e fica sofrendo calado como o pai sentado. Mas Deus mandou dizer, manda um recado, que aquele que tem guardado é imensurado. Falou pra mim te oferecer um abraço, aquele que quer te ver tranquilizado. Mas Deus mandou dizer, manda um recado, que aquele que tem guardado é imensurado. Falou pra mim te oferecer um abraço, aquele que quer te ver tranquilizado. Que aquele que quer te ver tranquilizado. E aí irmão, foco na luta, ele não há, que é isso mesmo. Você sempre é enfraquecido, por isso mesmo planta a maldade nas ruas. As drogas viaduras, o crime e o presídio, tem que ser sábio pra saber resistir. As armadilhas que o sistema impõe, na selva de pedra eles me aqui. Mais um degulador de leões, onde houver dificuldade, chove a solução. Que o menor possa crescer com várias opções, pois vejo sempre a mesma história. E se não for no refrão ou na bola, vai ser por fuzil e munição. A vida é louca, as vezes me pergunto por que essa porra é assim. Meu Deus me perdoa, é que eu vejo o mudão cada vez mais perto do fim. Terra da garota, onde vários amigos pro vento eu perdi. Fez família infeliz, deixou-se ficar triste pelo simples sonho de progredir. Pai rezo com amor, sou mero pecador. Mas peço por favor que abençoe o mundo com a paz, com a paz. Que o ódio, rancor, a tristeza e a dor seja menos. O que pelos dias de hoje eu vejo é demais, dá demais. Só vejo preto morrer e o sistema vencer. Cada dia vai me ensinar a ganhar, a perder. Também sobreviver nessa vida sem empatia. Lá na favela mais uma mãe gera uma criança. Já sabe como que vai ser o futuro dela. Vai ser jogador ou vai ser cantor. Virar pião ou mais um lá na viela. Só dificuldade desse lado daqui. Mas de lá de cima alguém escuta a minha voz. Tenha esperança e fé, pode vir o que vier. Que Deus me livre do ser humano ao gosto. Filho pode fazer sua parte aí. Que o pai tá fazendo daqui. O sistema não vai te parar. E essa luta não vai te matar. Filho pode fazer sua parte aí. Que o pai tá fazendo daqui. O sistema não vai te parar. E essa luta não vai te matar. Cantaram me parar, quis me ver cair. Nem tudo vem pro bem, nem tudo é só ruim. Mas confesso que me deixou abalado. Meio fraco, mas não vou desistir. Se for pra ter que passar por isso. Pra que no futuro ninguém mais possa sofrer. Eu vou sofrer, mas tô acostumado. Nasci num bairro caro. Mas meu canto tem poder. Eu vou lembrar dessa daqui. Em forma de canção, desabafo. Mesmo sendo igual, discriminado. Enquanto sempre ouvir. Eu vou lembrar dessa daqui. Em forma de canção, desabafo. Mesmo sendo igual, discriminado. Enquanto sempre ouvir. Eu vou lembrar dessa daqui. Em forma de canção, desabafo. Mesmo sendo igual, discriminado. Aê! Deixa vir, deixa vir. É o Fabiano Ante Rua, neguinho!